Nós estamos vivendo o momento mais crucial da nossa história, da história da humanidade. Nos últimos tempos, nós estamos pedindo para o Congresso Brasileiro para que sejam feitos os devidos questionamentos sobre as armas que são capazes de fazer modificação do tempo. E aí muita gente tem dito que isso que nós estamos levantando não existe. Então eu quero trazer hoje a seguinte situação. Em 7 de outubro de 1991, o então presidente Fernando Collor de Mello emitiu o decreto 225 que promulga a Convenção sobre a Proibição de Uso Militar ou Hostil de Técnica de Modificação Ambiental. Se não existe técnica para modificação do ambiente, do meio ambiente, do tempo, do clima, por que é que foi feito esse decreto então? E eu farei a leitura. O presidente da República, no uso das suas atribuições, considerando a Assembleia Geral das Nações Unidas, que aprovou em 10 de dezembro de 1976 a Convenção sobre a Proibição do Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Modificação Ambiental. Decreta. A Convenção sobre a Proibição do Uso Militar ou Hostil de Técnica de Modificação Ambiental, a pensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. Brasília, 7 de outubro de 1991. Se não existe a possibilidade de modificação do clima, por que é que foi feito esse decreto? Por que é que o Estado do Tênis proibiu o uso de geoengenharia de chemtrails no seu espaço aéreo? Por que é que o México está discutindo esse assunto? Por que é que os espanhóis, os portugueses, por que é que mundo afora estão discutindo esse assunto? Nós precisamos que esse assunto seja discutido aqui no nosso país. Eu quero aproveitar e trazer também a seguinte situação. Nós precisamos cobrar dos nossos senadores. Nós recebemos uma notificação do Senado Federal de que na próxima semana, dia 22 de maio, quarta-feira, às 9 horas, estará acontecendo uma audiência pública no Senado, olhem o assunto. Você está convidado para participar da audiência pública do Senado sobre a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Normas gerais para plano de adaptação à mudança do clima. Projeto de lei 2088 de 2023. Prestem atenção. Se nós continuarmos de braços cruzados e de joelho e não cobrarmos dos nossos senadores, será implantado no nosso país uma política de adaptação a tudo isso. Como é que nós vamos aceitar uma adaptação a tudo isso, se nós não sabemos quais são os fenômenos que estão provocando tudo isso? É por isso que nós precisamos pedir para o Congresso brasileiro que eles investiguem, que eles pesquisem, que eles verdadeiramente entendam se esse decreto de proibição de armas para modificação do ambiente estão ou não estão sendo utilizadas neste momento. Lembrem, tem uma fala do general Mourão, que também foi vice-presidente do Brasil, que disse Logo ali na frente nós iremos matar e morrer pelo clima. Será que ele estava se referindo a isso? Precisamos investigar, precisamos questionar, precisamos agir. Quarta-feira, 22 de maio de 2024, às 9 horas, por favor, todos acompanhando esta audiência pública no Senado brasileiro e todos questionando.